Não me faça de casaco pra cobrir seu belo corpo Não me faça de objeto que se usa e joga fora Eu não sou alguém tão rico pra lhe dar tanto dinheiro Se me quer é desse jeito, se não quer pode ir embora O teu orgulho vai te matar pouco a pouco Este desejo de riqueza te condena Duvido muito que terás felicidade Quem nos conhece por você não vai ter pena Toda tarde você sai e me deixa aqui sozinho Para que eu quero alguém se não tem o seu carinho Com seu jeitinho de santa me passando para trás Quem te viu não te conhece, você já mudou demais O teu orgulho vai te matar pouco a pouco Este desejo de riqueza te condena Duvido muito que terás felicidade Quem nos conhece por você não vai ter pena